Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo. Na dica de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como resolver o problema se o ponteiro do mouse aí sumiu do nada, beleza? Para estar fazendo isso é só pressionar a tecla Windows, tá? Primeiramente, você vai aqui e vai escrever explorador de arquivo, beleza? Explorador de arquivo, o meu já apareceu ali, eu vou selecionar ele pressionando a tecla Enter, tá? E aqui no explorador de arquivo, você vai vir até em documentos, beleza? Depois que chegar aqui em documento, vai estar aparecendo aqui para você, depois que vocês baixarem eu vou estar deixando na descrição aí, para vocês baixarem um bloco de nota, tá? Nesse bloco de nota vai ter dois comandos que vocês vão copiar e colar e jogar dentro do seu CMD por isso que você tem que fazer esse processo primeiro abrir o seu explorador de arquivo, vir até aqui, até os documentos selecionar o bloco de nota, tá? Com os códigos depois que selecionar eles, você vai pressionar as teclas para o lado, para cima e para baixo aqui para selecionar o bloco de nota aí com os comandos dentro, tá? Então eu vou dar só um exemplo aqui para vocês como que vai ficar, por exemplo esse daqui é o bloco de nota com os comandos, tá? Então eu vou dar um Enter, beleza? Para selecionar eles, é só pegar a setinha aqui, ó, avançar até o final dele estou dando um exemplo aqui como se esse fosse o comando, tá? Você vai pressionar a tecla Shift, tá? E pressionar a tecla, a setinha para a esquerda só para selecionar o comando, beleza? Depois que selecionou o comando, você vai dar um Ctrl C aí, tá? Copiou aqui, beleza? Agora você pode fechar isso para fechar isso, é só você pressionar a tecla Alt mais F4 beleza? Fechou isso aqui, aqui também você pode pressionar a tecla mais F4 e agora você vai pressionar a tecla Windows, tá? De novo, aqui você vai escrever CMD apareceu já ali o seu prompt comando nós vamos pressionar a tecla para o lado direito e executar como administrador beleza? Você vai pressionar a tecla, a seta para o lado esquerdo colocar em Sim e dar um Enter depois que ele abrir para fechar isso aqui que está aparecendo aqui na tela é só você pressionar a tecla Windows pressionou duas vezes, beleza? Agora aqui você vai dar um Ctrl V beleza? Para copiar e colar lá o comando que você colocou aqui dentro beleza? Pressionou, fez isso aí deu um Ctrl C lá para copiar lá deu um Ctrl V aqui dentro você vai pressionar a tecla Enter vai aguardar o processo terminar e vai fazer o mesmo processo com o segundo comando beleza? Então nesse passo aqui eu já vou encerrar ele aqui e vamos para a segunda dica aí, beleza? agora você vai pressionar a tecla Windows mais R e vai escrever MS Config, tá? beleza? deu um Enter você vai pressionar a tecla Tab para poder selecionar o menu lá em cima está vendo? Geral Inicialização e Serviço beleza? agora você vai selecionar Serviços aqui em Serviço você vai pressionar a tecla Tab para selecionar até aquela caixinha ali ocultar todo o serviço Microsoft você vai pressionar a tecla Espaço para marcar ela, tá? aí depois você vai vir até aqui a tecla Tab e vai desativar tudo depois vai dar um Aplicar e um OK beleza? vou fechar isso aqui depois ele vai pedir para reiniciar o seu PC aí e veja se o problema já foi resolvido, tá? se não resolver vamos passar para a próxima dica aí você pode iniciar o seu PC aí em modo de segurança, tá? para estar fazendo isso é o mesmo esquema Windows mais R MS Config aqui em Inicialização, tá? Inicialização do sistema você vai descer até ali embaixo ali, ó Inicialização Segura tá? vai dar um Espaço para marcar vai dar um Aplicar sempre usando a tecla Tab, tá? vai dar um Aplicar e um OK beleza? aí é só reiniciar o seu PC e veja se o problema persiste, tá? então essa foi a dica fique com Deus valeu!